Boa tarde, projeto de comandante. Aqui tem as guerreiras aqui, ó. Vim fazer o vídeo delas aqui, ó. Estamos na luta! 10 dias! Vamos acordar, agir e buscar nossos direitos. Aí, ó. Segurou a peteca até hoje, amanhã e depois. Isso aqui não pode morrer. É do nosso projeto, nossa riqueza. Tá entendendo aí, macharada, por que você viu que tá aqui? Tá, fortalecer nosso movimento, nossa revitalização. Aí, ó. Tá ali, tudinho, ó. Vamos fazer as águas pra trabalhar pra manter essas riquezas. Ó elas aí, ó. Bora, turma. Vamos arrumar água mineral e trazer pra elas aqui, ó. Cadê a prefeita de floresta que prometeu a água e nós estamos precisando que chegue aqui também? Chama! Centrolândia tá vencendo com as coisas que precisa. Então cadê vocês de floresta, prefeita? Mande água pra nós. Vamos aqui, com a banana na mão.